A aula de hoje é um resumo sobre o povoamento da América. Os estudos relativos à pré-história concentram-se nos continentes africano, asiático e europeu. Os registros nos informam que foram nessas regiões que apareceram as primeiras formas de hominídeos. Entretanto, a América viveu um período que poderíamos chamar de pré-histórico. Os mistérios que envolvem o estudo da pré-história aumentam no caso da América, pois as dificuldades para as pesquisas nessa região são bem maiores e há menos locais em que se faz pesquisa e se recolhe material arqueológico. Admite-se que o continente americano era despovoado até cerca de 16 mil anos atrás. Por essa época, teria iniciado o processo de imigração humana para a América. Portanto, muito depois do povoamento da África, da Europa e da Ásia. O ser humano só teria chegado à América do Sul entre 16 mil e 12 mil anos atrás. Embora essa seja a hipótese tradicional, a questão ainda é muito discutida, havendo também controvérsias a respeito de como o ser humano teria chegado ao continente. De acordo com a teoria mais aceita, os indivíduos passaram da Ásia para a América em várias ondas migratórias através do Estreito de Bering, entre a Sibéria e o Alasca, durante os últimos três períodos glaciais, pois nesses momentos, em razão do baixo nível dos mares, formou-se um caminho terrestre natural. No entanto, alguns pesquisadores identificaram outras rotas migratórias, como a iniciada nas ilhas Aleutas, também por passagem terrestre, ou a iniciada nas ilhas da Polinésia por uma precária navegação. Mas vale ressaltar que nenhuma dessas hipóteses pôde ser comprovada. Na verdade, o tempo da presença humana no continente americano constitui uma questão capaz de produzir muita polêmica. Essas aí são algumas das rotas de polvoamento na América. Em um sítio em Mia de Croft, nos Estados Unidos, os indícios confirmam a presença humana há 16 mil anos, e no Chile, na caverna de Monte Verde, a datação é de 15 mil anos. Vestígios encontrados no Novo México, na caverna de Pendejo, no Chile, e em São Raimundo Nonato, no Brasil, indicam que a América talvez tenha sido habitada há mais de 30 mil anos. No Alásco foram encontrados traços indiscutíveis de presença humana datados de 12 mil anos atrás. Seguindo o processo de ocupação do continente em direção ao sul, outros vestígios foram identificados em áreas onde se localizam atualmente o Canadá, os Estados Unidos e o México. Nesses locais encontram-se indícios significativos de uma população que depois seria identificada também em outros sítios no sul do país e no México. Esses vestígios criaram o conceito das populações clóvis, compostas de caçadores de grandes animais e construtores de ferramentas de pedras. Durante muito tempo, a maioria dos arqueólogos tratou os caçadores clóvis como os mais antigos habitantes do continente, mas pesquisas realizadas nas últimas décadas indicam a presença humana em diversas regiões do continente há mais de 12 mil anos. A ocupação humana nessas regiões foi chamada de colonização pré-clóvis. Uma vez que a interpretação desses vestígios continua em discussão, a comunidade científica não os aceita como evidências históricas. No entanto, se houver uma confirmação mínima dessas hipóteses, as teorias sobre as rotas de migração e sobre a antiguidade do ser humano no continente americano terão de ser revistas. Esses materiais foram encontrados em clóvis, Novo México, Sudoeste dos Estados Unidos. Ali, descendentes de imigrantes asiáticos teriam desenvolvido uma tecnologia de pontas de flecha feitas de pedras, denominadas pontas de clóvis. Os estudos desses artefatos mostraram que eles têm entre 13.200 e 15.500 anos e foram encontrados em um sítio arqueológico chamado Deborah L. Friedkin. Os pesquisadores usaram um processo de datação por luminescência, que avalia a energia da luz presa aos grandes sedimentos que cobriam as 15.528 ferramentas encontradas. De acordo com todos os vestígios, muito provavelmente houve mais de uma onda migratória e de povoamento no continente americano. Conforme várias interpretações, a rota mais antiga foi realizada por populações com aspectos morfológicos semelhantes aos que dos habitantes de Lagoa Santa, Minas Gerais, que desapareceram ou foram absorvidos. Outra, posterior, foi feita por populações asiáticas, já com feições mongólicas modernas e deu origem aos atuais indígenas do continente. Uma bem mais recente, restrita ao Ártico, deu origem aos onuites, ou seja, os esquimões. Boa parte dos estudiosos concordam que a migração humana para a região sul do continente ocorreu pelo ícimo do Panamá há pelo menos 12 mil anos. Vindos do norte do continente e descendo pela região central, povos caçadores e pescadores coletores penetraram em direção sul pela região andina e pela costa do Pacífico e do Atlântico, distribuindo-se pelo continente. Ao ocupar as regiões central e sul do continente, essas populações desenvolveram formas diferentes de organização social. Muitas permaneceram isoladas, mas outras se mantiveram em contato, apesar das maneiras distintas de sobreviver. Um conjunto heterogêneo de comunidades pré-agrícolas podia ser encontrado em regiões diferentes do continente. Compostos de pequenos bandos nômades que viviam exclusivamente da caça e da coleta, essas populações se adaptaram às condições do meio e foram identificadas na região do Chaco, que compreende parte dos territórios paraguaio, boliviano, argentino e brasileiro, no Brasil central e no extremo sul do continente. Havia também núcleos com populações mais densas e organizadas, embora ainda vivessem de modo um tanto rústico. Reunidos em comunidades e constituídos pelas relações de parentescos e de igualdade social, eles se distribuíam pela Amazônia, Andes Meridional e Costa Brasileira. Tais populações viviam basicamente nas florestas tropicais, praticando uma agricultura muito rudimentar. Esses povos sabiam conservar seus alimentos, retiravam a maior parte do sustento da caça, da pesca, da coleta de frutas e raízes, além de outros produtos que a rica floresta oferecia. Apesar desses alimentos em comum, em geral, os povos das florestas tinham costumes distintos, falavam em idiomas diferentes e apresentavam grandes diversidades. As pinturas eram feitas em paredões de rocha e mostravam como eram a caça e as cerimônias realizadas durante a pré-história. Os vestígios das atividades agrícolas mais antigas na América datam de 7 mil a 4 mil anos antes de Cristo, ou seja, indicam que elas foram desenvolvidas posteriormente à agricultura praticada no Oriente próximo. Tais atividades proporcionam condições para o início da sedentarização humana, ou, porém, somente após longo período de desenvolvimento da agricultura se tornou sistemática e determinante. Na Mesoamérica, região formada por parte do México, Guatemala, Salvador, trechos de Honduras, da Nicarágua e da Costa Rica, havia cultura de milho, do feijão e da cabaça. Na zona andina central, compreendida pelo Peru, Bolívia, parte do Equador, do Chile e da Argentina, a cultura e a produção de batata, cabaça e feijão. No noroeste da América do Sul, havia a produção de mandioca. O processo de sedentarização ocorreu de maneira diferenciada em cada região, produzindo formas de vida social distintas, como a dos Incas, nos Andes e da maioria das nações nativas que viviam no Brasil. Em algumas regiões do continente americano, o maior desenvolvimento da agricultura, produzindo excedentes e favorecendo a hierarquização social e a divisão do trabalho entre campo e cidade, aliado à pressão demográfica e à introdução de novas tecnologias, propiciou o surgimento de grandes centros urbanos. A partir dessas bases, organizaram-se as sociedades maias na América Central, astecas no México e incas nos Andes, que serão estudadas posteriormente. A área correspondente ao atual território brasileiro era muito diferente a 12 mil anos, idade do mais antigo vestígio humano aqui encontrado até o momento. No Pleito Oceano, época geológica entre 2 milhões e 10 mil anos atrás, que terminou com a última glaciação, tinha outras características climáticas além de fauna e flora bem distintas. A faixa litorânea era mais extensa, a floresta tropical era menor, e a maior parte do território era composta de campos e cerrados. Grandes tatuas e preguiças gigantes viviam na região, mas acabaram desaparecendo, assim como outros animais. A datação da presença humana no território hoje ocupado pelo Brasil permanece indefinida. As evidências mais antigas comprovam que a ocupação datam aproximadamente de 12 a 8 mil anos e foram encontradas na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. As primeiras orçadas foram descobertas em 1840 pelo naturalista dinamarquês Peter Lund. Em 1975, foi encontrado o crânio de uma mulher, apelidada de Luzia, datada de 11.680 anos. O fóssil de Luzia apresenta proximidade morfológica com povos africanos e não com mongoloides. A antropóloga brasileira Nied Guilham pesquisa supostos vestígios de presença humana entre 48 a 40 mil anos atrás, em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Se confirmada essa datação, as teorias sobre os processos de migração e ocupação do continente do Brasil deverão mudar. Como isso ainda não ocorreu, a polêmica sobre essa datação continua em discussão pela comunidade científica internacional. A primeira onda migratória realizada por caçadores e coletores até aproximadamente 12 mil anos atrás era composta basicamente de populações mais antigas. Sua expressão morfológica é como a de Luzia. A segunda onda, ocorrida entre 10 e 9 mil anos atrás, acompanhou a ocupação mongoloide geral que penetrou pelo noroeste da América do Sul, desceu pelo litoral atlântico e pode ser identificada nas populações de Sambacos. A terceira etapa contemporânea da segunda, protagonizada pelo mesmo tipo humano, penetrou pelo interior da floresta e foi mais significativa que a anterior do ponto de vista demográfico. Essas populações eram formadas exclusivamente por caçadores, pescadores e coletores. Ainda não faziam a cerâmica, mas construíam-se ferramentas de pedra e de osso e algumas usavam arco e flecha. Não havia divisão do trabalho nem hierarquia social. Esse era o caso do povo de Luzia, que viveu na região de Minas Gerais entre 12 mil e 11 mil anos atrás. Até 5 mil anos atrás, essa foi basicamente a forma de sobrevivência das populações. Apesar dessas características gerais, não havia de modo algum homogeneidade entre as populações. É possível indicar a formação de culturas distintas nos vários sítios arqueológicos ao identificar certa permanência no tempo relativo à difusão de técnicas e práticas de construir artefatos, ferramentas, habitações, ocupação espacial, expressões artísticas e religiosas. No sul do atual território brasileiro, por exemplo, distinguiram-se entre 8 mil e 6 mil anos atrás duas culturas, Almaitá e Aumbu, que eram populações de alta mobilidade. Os Maitá habitavam nas áreas de florestas próximas aos rios e construíram artefatos de pedra, mas não usavam a ponta de flechas, ançóis, agulhas e boleadeiras. Esses são alguns dos sítios arqueológicos mais antigos do Brasil. Mas ao norte, no atual Brasil Central e no Nordeste, também foram encontrados, ainda que de modo tênue, vestígios de atividades humanas com características bastante parecidas. De acordo com esses vestígios, a produção de artefatos de pedra pelos grupos que viveram no local era aparentemente tributária da tradição cultural itaparica, a qual foi inicialmente reconhecida no atual estado de Goiás. Os itaparica produziam muitos instrumentos de pedra mediante o retoque de grandes lascas. Na região litorânea meridional, ocorreu uma ocupação humana muito singular, realizada pelos chamados povos concheiros, entre 7 e 5 mil anos, que permaneceu até pelo menos 2 mil anos atrás. Eles fabricavam ferramentas de pedra e de osso e eram principalmente pescadores e coletores de moluscos, base de sua dieta alimentar. Há aproximadamente 5 mil anos, começaram a ocorrer transformações significativas em várias comunidades, principalmente na região amazônica. Nessa época, houve expansão demográfica na região, acompanhada de inovações materiais que já indicavam o uso da cerâmica e a prática da agricultura. Ao contrário do que sempre afirmou, a arqueologia tradicional, a floresta tropical não foi empecilho para a sedentarização e o desenvolvimento das sociedades humanas. Foi justamente na imensa região amazônica que ocorreu o mais importante processo de conquista, expansão agrícola e desenvolvimento cerâmico. O passo decisivo nessa direção foi o desenvolvimento de técnicas de controle e cultivo das plantas mais interessantes para a alimentação e o domínio das diferentes formas de processamento, como o cozimento e a torração e armazenamento dos alimentos. Todo esse quadro mudou o regime alimentar, facilitou a sedentarização, provocou a diversificação social e possibilitou o crescimento demográfico em várias regiões do território. No mapa, você observa as tradições culturais e zonas agrícolas ceramistas. A mobilidade demográfica, a diversidade de modos de vida e desenvolvimento de culturas milenares tiveram implicações diretas na formação das populações indígenas que os colonizadores encontraram no século XVI e boa parte delas teve papel relevante na construção da sociedade brasileira. No decorrer do século X, as populações de Linga Arauque chegaram à região do rio Xingu, onde encontraram outros povos, como os do tronco linguístico Tupi e os da família linguística Caribe. E assim, formou-se um sistema multiétnico e multilinguístico entre as aldeias. As conexões entre as antigas tradições e as populações indígenas atuais são bastante visíveis no sul. Os Taquara e Tararé conectaram-se ao Jé, os Zuma, os Auzupuri e aos Cataguá, os Uru, aos Carajás e aos Xavantes. Mas foi com a expansão Tupi que essas relações se tornaram mais evidentes e importantes do ponto de vista histórico. Por volta do ano 1000, ocorreu uma onda migratória de populações amazônicas de línguas aparentadas, os quais dariam origem ao tronco que hoje denominamos Tupi-Guarani. Apesar das diferenças regionais, os indícios arqueológicos revelam certa homogeneidade cultural entre os Tupi-Guarani, demonstrando a força e a extensão de sua cultura. Os Tupi-Guarani ocuparam grande parte do sul e do sudeste e a região litorânea até o norte-nordeste. No sul-sudeste ficaram conhecidos como Guarani, no norte-nordeste como Tupi ou Tupinambá. Nessa vasta região, formaram-se grupos distintos. Tamoio, Tupinambá, Tupiniquim, Carijó, Caeté, entre dezenas de outros. Tais grupos organizaram-se em aldeias, muitas delas com densidade demográfica significativa, como as instaladas na Baía de Guanabara e na atual região das Missões, no Rio Grande do Sul. Neste mapa, você observa a expansão e localização das populações Tupi, Arawak e Gê. Para essas populações, é florescente cultura Tupi-Guarani que os portugueses encontraram aqui quando chegaram. Em pouco tempo, as guerras seguidas de expedições escravistas, a fome e as epidemias dizimaram grande parte dessa população. Suas terras foram ocupadas pelos colonizadores.